Olá, eu sou a Milena, mais uma vez com vocês para a gente aprender muito sobre ciências e hoje a gente vai falar de um animal bem interessante. Continuando aí o reino animal, a gente vai falar daqueles animais que todo mundo gosta de ver, muita gente gosta de comer. Hoje a gente vai falar dos peixes, a gente vai aprender suas características gerais, reprodução, respiração, digestão e a sua classificação. A gente vai saber como é que se classifica e como se divide esse grupo. Vamos lá? Características gerais. Os peixes, ele é a classe com o maior número de espécies dos vertebrados e eles são pés silotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo deles varia de acordo com o ambiente. Se o ambiente está frio, o corpo dele também varia de acordo com esse ambiente frio. Se o ambiente está mais quente, o corpo dele também modifica de acordo com esse ambiente que está quente. Aqui tem alguns exemplos de peixes, garopa, pescada amarela, roubalo, piranha, uma infinidade de espécies que existem. A respiração dos peixes é feita pelas brânquias, que é um órgão muito irrigado e que apresenta as guelras. Então o que acontece? A água, ela passa pela boca, da boca ela vai para as brânquias, onde são filtradas e ali ocorre a troca gasosa. E assim os peixes, eles conseguem respirar. Existe também uma glândula de sal que fica na lateral da cabeça, que é importante para filtrar o sal desses peixes que vivem em ambientes mais salinos. A digestão, ele apresenta o sistema digestivo completo, ou seja, comece em boca, termina em anos. Os herbívoros, os peixes herbívoros, eles se alimentam de algas geralmente. Mas os carnívoros, eles já se alimentam de moluscos, pequenos crustáceos, alguns de outros peixes, etc. Existem também aqueles peixes abissais, que são aqueles peixes que ficam lá no fundo do mar, nas profundezas do mar. Ambiente bem escuro, normalmente eles não são muito bons de visão, até porque não precisa pelo ambiente que eles estão vivendo. E eles são detritívoros, o que isso quer dizer? Eles se alimentam de restos de animais que vêm de lá da superfície e caem lá no fundo do mar. Então é esse o tipo de alimentação desses peixes abissais, esses que vivem ali nas profundezas do mar. Aqueles restinhos de animais das superfícies, ele caem até o fundo e serve de alimento para esses peixes. Quanto à classificação, eles podem ser condites, que são os cartilaginosos, e também osteites, que são os ósseos. Os condites, que são os cartilaginosos, temos como exemplo o tubarão e a raias. A maioria são de água salgada. Existem alguns exemplos de água doce, mas são raros. Eles possuem esqueleto cartilaginoso, ou seja, o seu esqueleto não é ósseo, é ainda cartilagem, é uma estrutura um pouco menos rígida do que o osso, como é o caso dos osteites. Os osteites, eles são mais abundantes em número de espécies, ou seja, existem mais exemplares dentro desse grupo do que dos cartilaginosos. Eles são de água salgada e também doce. Exemplo, tainha, roubalo, que é muito conhecido e muito apreciado também na alimentação, pescada, dourado, pintado e outra infinidade. Eles apresentam já, diferente do outro, o esqueleto ósseo, que já é uma estrutura mais rígida, mais firme. Eles apresentam também o opérculo e a bexiga natatória. Essa bexiga natatória é muito importante na economia de energia desse peixe. Tem algum momento, em algumas situações, eles não precisam nadar, porque essa bexiga natatória, ela permite uma flutuação desse animal. Então, se ele não precisa ali estar batendo as nadadeiras, eles conseguem ficar ali em flutuação, eles economizam, então, energia. Então, ela tem essa importância. E isso é particularidade dos osteites, ou seja, dos ósseos. Ali tem um exemplo da anatomia interna de um peixe ósseo. Quanto à reprodução, o peixe ósseo, eles apresentam fecundação externa, na sua maioria. Ou seja, fora da fêmea. Então, os óvulos, os gametas, eles são liberados fora e assim, fora externamente do corpo da fêmea. A fêmea, ele se une e assim consegue fecundar. Já o cartilaginoso é fecundação interna, ou seja, lá dentro da fêmea. Hoje a gente aprendeu sobre os peixes, que são animais vertebrados. E a gente aprendeu hoje sobre suas características gerais, assim como os grupos, a divisão dos grupos que tem. A sua respiração, quais estruturas são envolvidas, a função, a digestão, da mesma forma, que estruturas estão envolvidas na digestão, que tipo de digestão, e também a sua classificação. Ou seja, como é que é dividido esses grupos desses animais. Por hoje é só, um abraço a todos, espero que todo mundo tenha entendido. Até a próxima, tchau!